Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é Maxol Rodrigues, o artista plástico, presidente do Museu do Homem do Campo, da Associação As Forças do Bem, e curador do projeto Excursão das Artes. Estamos hoje aqui para falar novamente sobre a horta templária. Estamos nos últimos meses antes da nossa prisão. Então, soubemos, por amigos infiltrados, tanto dentro do ministério de Filipe, dos ministros, quanto dentro do clero, que havia os rumores da extinção da ordem de Cristo, da ordem dos templários. Então, tentamos, como falei no vídeo anterior, comprar a nossa liberdade, comprar a nossa paz, mas não foi possível. Então, nos preparamos para o inevitável. Começamos a tirar tudo da França, tudo, deixamos apenas a igreja, o nosso templo celta. Levamos para lá, para Inglaterra, para Portugal, para Suíça, para Irlanda, para Suécia, o que tinha de tesouros, dinheiro, capital, o que era necessário levar para que não fosse descoberto as nossas cartas náuticas, levamos para Portugal, e ficou-se de sobreaviso. Todos os nossos navios estavam de sobreaviso na França. Na hora que foi decretada a nossa prisão, os irmãos tinham ordem de levar para a Inglaterra a princesa Verônica Sainte-Claire, e de lá partirem para Portugal com todo o resto de tesouro que nos tínhamos. Só iria ficar lá um pouco de dinheiro, que era para nós, quando saímos, que acreditávamos que saímos, podermos começar a estruturar na França a ordem plária. Então, acreditávamos, como nós temos influência, que não seríamos, não passaríamos muito tempo presos, de forma nenhuma. Acreditávamos que sairíamos logo. Só que não aconteceu isso. Então, o que foi que aconteceu? Após o nosso assassinato, de nós 50, os outros irmãos que tinham sido presos foram libertos. Então, a igreja católica, que só sabia administrar o clero, não sabia o que fazer com tanto poder, com tanto ouro, com tanto tudo, com tanto território que nós havíamos conseguido. E, claro, os descendentes de Cristo, as 13 famílias, queriam a parte deles. E tinham muito poder político para isso, e exigiam que isso voltasse até eles. Então, em Portugal, o rei Diniz subornou a igreja católica, para que a ordem de Cristo tomasse o local, todos os patrimônios dos templários. Vê só, o nome do templário era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, do templo de Salomão. Mudou-se só apenas a ração social, passou a ser apenas a Ordem de Cristo. Fora de Portugal, a Ordem de Cristo passou-se a ser a maçonaria. Então, o que é que acontece? A maçonaria, que era apenas um culto, desde a época Suméria, desde a Atlântida, deu-se o nome de maçonaria. Então, como os descendentes de Cristo, os judeus, sempre foram mações, sempre cultuaram os cultos mações, passaram às ICIs. Então, no próximo bloco, no próximo vídeo, falarei sobre essa transição literal de Ordem de Cristo para a Ordem de Praia. Bom dia para todos.